O Templo da Floresta O Templo da Floresta sempre foi a dungeon que mais me chamou atenção não só em Ocarina of Time, mas em toda a franquia Zelda, tanto pelo seu ambiente sereno quanto pela sua música que dá um ar místico ao local. Todos os templos de Ocarina of Time são utilizados para o povo de Hyrule orar pelos sete sábios que protegem o reino sagrado, porém cada um deles possui um passado com propósitos bem diferentes em templos diferentes, e o Templo da Floresta não é exceção. Em sua frente existem jardins, labirintos, portões de ferro, escadas, corredores e cães de guarda. Já em seu interior, grandes lobbies, elevadores, poços, tapetes, grandes e decorados corredores, galerias, varandas e pátios a céu aberto. Tudo isso indica que no passado servia como lar para uma rica família de Hyrule, uma grande mansão. Mas as salas sem propósito e as que estão cheias de armadilhas mortais e enigmas contrariam isso. Com a teoria a seguir mostrarei a possibilidade de que esse templo foi uma base militar utilizada pelo exército de Hyrule durante a Guerra da Unificação do Reino. Antes de chegarmos ao templo temos que passar pelo Campo da Floresta Sagrada, cujo nome foi uma das muitas traduções falhas da Nintendo americana. O verdadeiro nome do local que vem da versão japonesa do jogo é Santuário da Floresta. A palavra Santuário possui alguns significados, dentre eles os mais comuns sendo uma construção sagrada onde é celebrada venerações e cultos, porém também pode ser definido como local fora de perigos. Nesse caso é aplicado o segundo significado, pois não se encaixa como uma construção, mas é pacífico, escondido, longe de perigo, ou seja, um porto seguro. Dentro do templo podem ser achados Taufos, Wallmasters, Floormasters, Bubbles e Poes. Todos eles são inimigos do universo Zelda que tem de origem um passado de morte, seres revividos por algum tipo de magia ou espíritos que vieram assombrar o local. No total são 19 monstros mortos vivos dentro do templo da floresta. Raramente um morto irá retornar como um morto vivo, então devem ter ocorrido dezenas, se não centenas de mortos no interior desse lugar. Uma mansão ou um templo não seria um local de tantas mortes, principalmente caso formos analisar alguns dos mortos como os Taufos que são soldados. Porém uma fortaleza militar seria bem mais adequada. A qualquer momento uma base militar de Rarulia poderia ser atacada e destruída por inimigos do reino. Portanto, uma ótima localização para se construir uma fortaleza militar sem nenhum local escondido. E por isso ele se localiza no Santuário da Floresta, que é um santuário justamente por isso. Pois o possível perigo não sabe da existência desse lugar. Nem mesmo os Kukiri, habitantes da floresta, sabem. Mesmo se a localização de alguma forma vazasse, os inimigos ainda teriam que achar alguma forma de passar pela Lost Woods, um bosque confuso que é fácil de se perder eternamente. E depois passar pelo portão e labirinto com wolfos de guarda e moblins patrulhando o local. O Santuário da Floresta é a definição de esconderijo perfeito. Em algum momento da guerra, a fortaleza foi encontrada e atacada por inimigos. É possível deduzir isso por causa de uma das partes dos diálogos do broto da árvore Deco. Há um tempo atrás, antes do rei de Rarulia unificar esse país, houve uma ardente guerra em nosso mundo. Em um certo dia, para escapar das chamas da guerra, uma mãe Hylian e seu filho bebê entraram nessa floresta proibida. A mãe estava terrivelmente machucada. Sua única escolha era deixar seu filho sob os cuidados da árvore Deco, o espírito guardião dessa floresta. Se a mãe estava terrivelmente machucada, ela estava no meio de um conflito e não conseguiria ir muito longe. Então se ela entregou o link para a árvore Deco, ela deveria estar nas proximidades da floresta Kokiri. E onde essa descrição se encaixa? No Templo da Floresta. Nos pátios do Templo da Floresta, existem poços que levam ao túnel subterrâneo conectado com os outros pátios. Porém também é possível ver uma passagem de água limpa junto desse túnel. Isso foi possivelmente projetado para os soldados da fortaleza terem uma corrente de água para beberem, sem ter que arriscar sair para buscar água e acabar revelando a localização da base. Outra coisa muito interessante nos pátios é que ao olhar para o céu, você poderá ver ameias no topo dos muros do pátio. Para quem não sabe, ameias são uma forma de arquitetura militar. São aberturas em parapeitos de fortalezas e castelos para que os defensores possam ver os inimigos e atacá-los. Aliás, uma forma de defender muralhas é jogar óleo quente em quem tentar escalar para invadir a fortaleza. E uma substância que danifica Link ao toque está guardada em uma das salas do templo. Talvez seja esse óleo quente ou algo com uso parecido. E com isso, finalizo com a conclusão de que o Templo da Floresta, na verdade, é uma fortaleza militar abandonada que operou na guerra da unificação do reino. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema ou alguma crítica, escreva nos comentários que eu lerei todos eles. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!